Eu sou Rosane Elizabeth, de Toledo, Paraná. Eu sou terapeuta e professora aposentada. Eu vim fazer o curso do Cote Quântico e indico muito este curso e quero honrar todos que vieram antes e dizer que a gente não se cura sozinho, a gente se cura sempre com o outro. Então, eu sou imensamente grata pelo professor Wallace por ter reacendido na gente a procura e a cura que está dentro da gente e a gente só precisa acessar. Muito obrigada.